Há vida e mesmo se agitamos sem querer E mesmo o tempo vem de regar E mesmo o tempo vem de regar É só tu, só tu Onde eu creio é tarde pra me perder Pra me perder nesse canto Onde tu andas sozinha sem mim Águem-se, Senhor, desse jardim Onde só há quem tu quiseres Onde és, Senhor, no tempo sem fim Por minha cruz, joia de luz Entras, mulher Quebra-se o tempo Onde eu creio é tarde pra me perder Nesse gesto Sozinha sem mim Águem-se, Senhor Desse jardim Onde só há quem tu quiseres Onde és, Senhor, no tempo sem fim Onde eu creio é tarde pra me perder Por minha cruz, joia de luz Onde eu creio é tarde pra me perder Onde eu creio é tarde pra me perder Onde eu creio é tarde pra me perder Sozinha sem fim Onde eu creio é tarde pra me perder Pai, quem tu fizeres? Oh, minha senhora, do tempo sem rio Vem por minha cruz, joelhando-nos E as mulheres. Bravo!